Estamos a caminho do estádio do Canindé, localizado às margens do rio Tietê, distante 7 km da Javari, para a partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista Série A2 de 2022. O nosso adversário de hoje é a Associação Portuguesa de Desportos, fundada em 1920, campeã brasileira da Série B em 2011, e detentora de uma dívida de R$ 354 milhões, conforme a declaração do seu presidente Alexandre Barros, à TV Gazeta, em agosto de 2018. Até o início desta rodada, a portuguesa do professor Sérgio Soares é a líder do campeonato, com 16 pontos, 5 vitórias e 1 empate, 13 gols marcados e 1 gol sofrido. E o Juventus do professor Tuca Guimarães é o vice-líder da A2, com 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 6 gols marcados e 3 gols sofridos. Estamos no estádio do Canindé, oficialmente estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, que também já foi chamado de estádio da Ilha da Madeira e estádio Independência. Inaugurado em 1956, em partida vencida pela portuguesa, por 3 a 2, contra um combinado Palmeiras-São Paulo. É um estádio com capacidade para 21 mil torcedores. O público recorde foi em 1982, 25.600 pessoas, na partida portuguesa 1, Corinthians 3. O Juventus inicia melhor a partida, mas aos 15 minutos, após uma cobrança de falta, o jogador Patrick sobe sozinho na pequena área e faz o gol da portuguesa, de cabeça. Passa a cobrada para a portuguesa dentro da área, o toque de cabeça, gol! Gol da portuguesa! Aos 18 minutos, o lateral esquerdo da portuguesa, Eduardo Diniz, é expulso, após um pisão em Negeba. A Daiane foi para cima dele agora, quando o jogador do Juventus levantou e se recuperou, e expulsou o jogador da portuguesa, Marcelo Santos. Personalidade ou não, Mardem Soares? Expulsar o jogador do time da casa, no início da partida? Qualidade, é uma árbitra de qualidade, uma árbitra nova, recém-formada, em 2020, mas já apitou o clássico do ABC, lá, Santo Andrécio Bernardo, pela Série A1. Tem muita, tem muito gabarito ela, viu? O Juventus, do professor Tuca Guimarães, foi a campo, utilizando o mesmo esquema tático, que vem sendo usado desde o início do campeonato. Defensivamente, duas linhas de quatro jogadores, e dois jogadores à frente. E, de posse de bola, jogando com dois jogadores abertos em cada ponta, um centroavante centralizado, e o recuo do Júnior Lemos na armação das jogadas. A portuguesa, do professor Sérgio Soares, entrou com o esquema tático, muito parecido com o do Juventus. O Juventus, mesmo atrás do placar, e com o jogador a mais em campo, só foi alterado o seu esquema tático, aos 30 minutos do segundo tempo, com a entrada do Bruno Nunes, atacante, no lugar do Christian, volante. Está expulso, camisa número 3 da portuguesa, Luizão Nascimento. Aos 36 minutos, a portuguesa fica com 2 a menos agora, meu amigo. Eu vi a imagem aqui, criminosa. Criminosa, né? O pessoal da análise de desempenho do Juventus está aqui do lado. Criminoso. Criminoso. Nessa partida, o Juventus pouco criou ofensivamente, parando nas duas linhas defensivas da portuguesa, mesmo atuando com um jogador a mais durante a maior parte da partida, e 10 minutos com dois jogadores a mais. A torcida juventina fez a sua parte, cantou, gritou e empurrou a equipe. O público da partida foi de mais de 3 mil pessoas, o que é muito para uma partida quarta-feira à noite. Nesta partida, o Juventus estreou a sua camisa branca, no modelo 2022. Só que esta camisa nova, não tem dado sorte. Dos nove pontos disputados com este modelo, o Juventus fez apenas um ponto. Fim de jogo. Fim de jogo no estádio do Camindé. O Juventus, que iniciou a sétima rodada na vice-liderança, acaba agora na quarta colocação. Curtam este vídeo, inscrevam-se no canal e nos sigam nas redes sociais. Tchau, tchau.